E aí pessoal, hoje eu voltei com mais uma parte do resumo da Light Novel de Overlord Eu sou Juliana e sejam todos bem-vindos ao Sol para Animes Um total de 50 soldados cavalgavam pelas planícies Cada um era musculoso, vigoroso e atraía a atenção Esses homens só poderiam ser descritos com uma palavra, robusto Mesmo vestidos com armaduras, poderiam ver os músculos por baixo Gazef Estranof, o renomeado capitão guerreiro do reino de Re-Ertize Não via nenhuma aldeia Ele acalmou seu coração acelerado e manteve a velocidade de sua montaria Embora tivesse mantido o ritmo do cavalo para que não fosse Excessivamente cansativo, eles tinham percorrido todo o caminho até ali Da capital real E a fadga estava começando a acumular-se no corpo de Gazef A cidade de Errantel estava mais perto e em circunstâncias normais Seria mais rápido enviar tropas de lá No entanto, os cavaleiros imperiais eram poderosos e bem equipados E havia um abismo intransponível Entre eles e os recrutas médios As únicas pessoas no reino que poderiam se igualar aos cavaleiros imperiais Era Gazef e suas tropas No entanto, entregar a tarefa inteira para Gazef e seus homens sozinhos Era o cúmulo da tolice Antes que Gazef atingisse o seu objetivo Outras tropas poderiam ter sido mobilizadas a fim de proteger as aldeias Embora eles não poderiam pelo menos fazer uma exploração Havia muitas maneiras de usar os homens extras No entanto, isso não tinha sido feito Pois os nobres tratam os humanos como peças em suas lutas pelo poder E em cima disso Uma vez que este é o domínio do rei Eles poderiam usar qualquer problema para ridicularizar o rei Logo depois, uma fumaça negra e espécie Se levantou de trás de uma pequena colina à frente deles E não foi apenas uma ou duas colunas de fumaça Todos os presentes sabiam o que isso significava Gazef não poderia ajudar, mas estalou sua língua E ele apertou as pernas ao redor de seu cavalo A cena que o Gazef esperava era exatamente o que se mostrou Toda a aldeia foi queimada e destruída E alguns dos restos mortais foram queimados juntos Com telhados parecendo lápides erguidas nas ruínas A aldeia tinha sido posta em chamas E somente os esquadros queimados das casas destruídas Davam alguma pista sobre o que havia Antes, o cheiro de sangue misturado com o cheiro de queimado fluía entre eles O rosto de Gazef estava calmo Sem nenhum indício de qualquer emoção sobre isso No entanto, nenhuma expressão poderia transmitir seus sentimentos de forma mais clara do que isso O mesmo se aplica ao vice-capitão que caminhava ao lado de Gazef Mais de uma centena de moradores tinham vivido ali E só seis tinham sobrevivido Todos os outros tinham sido impiedosamente mortos Sendo mulheres, crianças e bebês Gazef mandou o vice-capitão Ordenar que alguns dos homens levassem os sobreviventes a Hantel Hantel era administrada diretamente pelo rei E proteger as suas aldeias era obrigação do rei Abandonar os sobreviventes ali poderia causar um monte de problemas para ele Gazef falou que a facção nobre que se opõe ao rei Iria aproveitar essa oportunidade para criar problemas para ele Pois muitos dos sobreviventes testemunharam os cavaleiros imperiais O vice-capitão falou para o Gazef que isso deve ser uma armadilha Pois o momento do ataque foi muito próximo à chegada deles a Hantel Não pode ser uma coincidência As suas ações cruéis só foram cometidas após a chegada deles E a razão do porquê eles não mataram todo mundo seria usá-los como isca para uma armadilha Os sobreviventes não tinham escapado dos cavaleiros Em vez disso, o inimigo os deixou vivos Pode ser um plano para dividir a força de Gazef Por ter que dividir seus homens para proteger os sobreviventes O vice-capitão falou para o capitão Gazef que a vida dele é mais valiosa do que as dos moradores Gazef estava bem ciente da decisão dolorosa que o vice-capitão tinha feito E ele estava com raiva de si mesmo por tê-lo forçado a dizer tal coisa E tudo o que eles podiam fazer agora era sentarem e esperar o monstro sair Mas o fato é que ninguém nunca veio para ajudá-los Gazef então falou para o vice-capitão que eles vão mostrar aos moradores que heróis Que voluntariamente entraram em perigo para salvar os outros existem Eles vão mostrar como o forte irá poupar os fracos Os olhos de Gazef se encontraram com os do vice-capitão E inúmeras emoções foram passadas entre eles O vice-capitão respondeu com uma voz um pouco cansada mas grata Depois uma luz púrpura do sol brilhava sobre um grupo de homens sobre as planícies Havia 45 deles Eles devem possuir excelentes técnicas de camuflagem Dada a forma como eles de repente apareceram do nada Magia era o mais provável Era óbvio que à primeira vista que eles não eram mercenários Viajantes ou simplesmente aventureiros Eles estavam todos vestidos da mesma forma com uma armadura feita de metais especiais Que enfatizavam o poder defensivo e mobilidade Depois de encantadas elas eram mais defensivas do que armaduras completas Eles possuíam muitos conjuntos de itens mágicos Seria uma tarefa difícil seja em termos de tempo, dinheiro ou esforço necessário O fato é que essas pessoas já estavam equipadas com esse tipo de equipamento Era um sinal claro que eles tinham o apoio de uma nação ou equivalente No entanto não havia marcações ou emblemas para que possam revelar a sua fidelidade Em outras palavras eles estavam escondendo sua identidade Possivelmente porque eles eram uma unidade ilegal Eles olharam para as ruínas da vila com os olhos sem emoções Embora o cheiro de sangue e fogo pesava no ar Seus olhos eram impiedosos e pareciam dizer que isso era o que se ia esperar Eles fugiram As palavras foram ditas com uma pitada de decepção entre eles Isso é de esperar Vamos continuar atacando as aldeias como isca O homem que falou lançou um olhar afiado na direção onde a guarda de Gázef estava montando E depois ele falou Mostre-me a aldeia que será em seguida usada como isca Logo depois mostrou Momonga apontando o dedo e se preparando para lançar um feitiço Sobre o espantalho no canto da arena Momonga não sabia muitas magias de dano puro Em vez disso ele se concentrou em magias de morte Instantâneas com efeitos adicionais Como resultado ele era menos eficaz contra entidades não vivas Na verdade mesmo quando Momonga usava um simples feitiço de dano mágico Como a sua classe era necromanse Automaticamente seu dano aumentava devido aos outros efeitos Que adicionavam dano extra Como resultado um feitiço de dano simples fazia mais dano do que algumas magias de classe alta de combate Momonga espiou os dois monstros enormes e seus corpos maciços tinham 3 metros de altura E se assemelhavam a triângulos invertidos Sua estrutura óssea era uma mistura de seres humanos e dragões Esses monstros eram chamados de Dragon King E sob o controle das habilidades de domador de bestas da aura Eles consertavam o coliseu ao seu gosto Embora fosse monstro do nível 55 sem nenhuma habilidade especial Eles tinham resistência ilimitada para atacarem com seus braços fortes Era o suficiente para estar à altura de um monstro de nível elevado Momonga suspirou baixinho e depois olhou para o espantalho E era muito perturbador para ter pessoas olhando para ele com expectativas em seus olhos Seu objetivo desta vez era verificar se ele poderia usar magia A razão era permitir aura e marem testemunharem esta experiência Foi para impressioná-las com seu poder antes que os outros guardiões chegassem Desta forma eles aprenderiam que se opor a Momonga era um curso tolo de ação As duas crianças não pareciam que iriam traí-lo Nem ele sentiu que iriam traí-lo No entanto se ele perdesse a capacidade de usar magia Momonga não estava confiante de que eles iriam permanecer fiéis a ele A aura tratava Momonga como um velho amigo Mas para Momonga foi a primeira vez que eles se encontraram Ele poderia dizer que os gêmeos eram a personificação amorosamente trabalhada Do trabalho duro de seus membros da guilda No entanto não havia nenhuma garantia de que seu design e programação eram perfeitos Em face de inúmeras situações e estímulos Uma lacuna ou fraqueza poderia aparecer em qualquer lugar Eles eram seres inteligentes que poderiam pensar por conta própria De modo que falhas em seu raciocínio Deve existir em algum lugar se eles não foram programados para serem fiéis Com toda certeza eles não foram escritos para serem servilmente leais E isso significaria que obedecer as ordens vai depender de quem é o líder Não era como ter muitas dúvidas Mas uma cega confiança não era um movimento sábio também Ele iria atravessar essa ponte quando chegasse a hora Momonga voltou sua mente para o presente Outra razão para ir ali foi que se eles descobrissem que ele não poderia usar magia Ele poderia discutir a situação com Aura e Mario Os gêmeos pensavam que ele tinha vindo para testar o poder de seu governante supremo Então agora que seu poder tinha sido provado Ele poderia encobrir qualquer ineficácia de sua própria magia Havia mais de 6 mil feitiços no jogo Da primeira aba até a décima aba E bem como as magias de super aba Essas magias eram divididas entre vários tipos e escalas E Momonga poderia usar 718 delas Um jogador normal no nível 100 só poderia ser capaz de usar 300 dela De modo que Momonga era um caso raro Momonga tinha memorizado quase todos esses períodos E considerou uma para usar agora Para começar porque a restrição do jogo amigo tinha sido desativada Ele precisava saber como o raio de ação de um feitiço iria se manifestar Por isso ele decidiu contra um feitiço único de alvo Pegando uma magia diária de efeito Em seguida ele deveria considerar que seu alvo era um espantário Em Yggdrasil ele poderia lançar um feitiço tocando o seu respectivo ícone No entanto não havia ícones para que ele tocasse Portanto tinha que haver alguma outra forma Ele não tinha certeza mas ele tinha uma vaga ideia de como usar sua magia Era um poder escondido dentro dele Assim como ele havia desativado o seu toque negativo Momonga focou dentro de si mesmo Um ícone apareceu como se flutuasse no ar Ele estava plenamente consciente das informações Como o raio da eficiência da magia O seu contidão e assim por diante Sabendo estas informações E tendo a certeza da existência de seu poder Fez Momonga se encher de uma excitação crescente E uma satisfação diferente Ao contrário de Yggdrasil ele sentiu que a magia era parte dele Esta era uma satisfação que ele nunca poderia ter experimentado em Yggdrasil Ele canalizou a alegria em seu coração Embora seu humor se acalmou rapidamente Ele ainda podia sentir a alegria e emoção Apontando o dedo ele falou as seguintes palavras Bola de fogo Um globo expandido de fogo disparou para fora do dedo Que apontava no espantalho A bola de fogo atingiu o espantalho infalivamente Como ele havia previsto Ele explodiu liberando uma onda de chamas escaldante Que soprou o espantalho para longe A parte interna da bola de fogo explodiu Transformando o espantalho e a área circulante em um mar de fogo Tudo isso aconteceu em um instante Então além do espantalho Enacrecido não sobrou nada Um dos Dragon King pegou outro espantalho e colocou ao lado do que estava queimando Momonga andava para o espantalho Antes de lançar um feitiço sobre ele Gasolina gelatinosa Uma coluna de chamas apareceu ao lado do espantalho Engolindo em fogo Momonga parou por um instante E depois lançou outro feitiço sobre os remanescentes do espantalho Bola de fogo A bola de fogo atingiu os restos do homem de palha Espalhando suas cinzas em uma nuvem de fumaças O tempo entre os Contidou era o mesmo que em Yggdrasil O atual processo de lançamento era mais rápido do que em Yggdrasil Anteriormente a fim de lançar um feitiço de área de efeito Ele precisava escolher o feitiço Então moveu o curso da área de efeito sobre a área desejada O processo agora era mais rápido do que isso Momonga começou sua próxima experiência Mensagem O primeiro partido que ele tentou entrar em contato era um GM Em Yggdrasil quando se usava o feitiço de mensagem Desde que a outra parte estava dentro do jogo Pode-se ouvir um tom de chamada Caso contrário não haveria o som E o feitiço imediatamente terminaria Parecia que algo estava constantemente em expansão Como se estivesse à procura de algo para se conectar Esta foi a primeira vez que Momonga tinha experimentado algo parecido como isto E era difícil descrever Este sentimento continuou por um tempo E no final Depois de não conseguir se conectar o feitiço Mensagem terminou Momonga tentou lançar a mensagem novamente Desta vez ele não escolheu um GM Desta vez ele pegou um de seus companheiros do passado Um membro da Aizen Ogon Após 19 tentativas E nada acontecer Ele simplesmente desistiu Ele até enviou uma mensagem para todos Os 40 membros De seu clã Mas ele não teve nenhuma resposta Depois de confirmar isso Momonga gentilmente sacudiu a cabeça Mesmo que ele sabia que ele já tinha sido abandonado Uma vez que os fatos estavam na frente dele De qualquer maneira Ele estava muito decepcionado Na verdade Ele esperava este resultado E tinha se conformado com isso Mas na verdade Ser confrontado com esse fato O enchia de um sentimento de desespero Incomparável No final Momonga decidiu entrar em contato com Sebastia Isso provou que o feitiço Mensagem estava funcionando E que muito provavelmente Ele só poderia entrar em contato Com as pessoas dentro Desse novo mundo E então ele ficou sabendo Que eles já estavam rodeados De planícies Sem criaturas inteligentes À vista A grande tumba de Nazareth Que deveria estar rodeada Por um pântano Que era habitada Por seres humanos Semelhantes a rães Chamadas de Tuvex O pântano Estava em volta Em neblina E era venenoso Existem apenas planícies Nos arredores Em outras palavras A grande tumba de Nazareth Foi totalmente transportado Para um lugar diferente Momonga olhou Para sua pulseira Em seu pulso esquerdo Em 20 minutos Os outros guardiões chegariam Se fosse esse o caso Só havia uma ordem Que ele poderia dar Retorne em 20 minutos Quando você voltar para Nazareth Vá para o Coliseu Todos os guardiões Estarão aqui Por isso Quando você chegar Espero que você lhes diga Sobre o que você viu Em seguida Reúna o máximo De informação possível Antes de voltar Depois de ouvir O reconhecimento de Sebártia Momonga terminou O feitiço de mensagem Assim que Momonga Estava prestes a suspirar De alívio Com o termínio de tudo Ele se lembrou Dos olhares expectantes Nos rostos dos gêmeos Ele já tinha dito Que eles iriam verificar O poder do cajado Então ele tinha que Os deixar vê-lo Momonga agarrou o cajado E ponderou Que fração de seu poder Ele deveria revelar Os poderes imensuráveis Dentro do cajado De Aizelgon Parecia estar implorando Para Momonga Assaltá-los Agora Ele precisava De um feitiço Chamativo Invocar Elemental Primitivo De fogo De acordo Com a vontade De Momonga A orbe de fogo Preso Dentro de uma Das bocas Das serpentes Do cajado Pulsou Com seu poder Momonga Podia sentir O movimento De um grande Poder Invencível E empurrou O cajado De Aizelgon Para frente A grande bola De luz Floresceu A partir Da ponta Do cajado E um vórtice De chamas Rugindo Foi derramado Diante daquele Globo Brilhante Os incêndios Giravam mais rápido E mais rápido Até que o tornado De fogo Atingiu uma largura De quatro metros E uma altura De seis metros Um inferno Vermelho Saltava Ar quente Em todas As direções Logo O grande Ciclone De fogo Engoliu O ar Circundante Uma vez Que estava Quente O suficiente Para derreter Metal Começaram A piscar E tremer Enquanto Ele tomou Uma forma O monódico Primal Fire Elemental Poderia Estar Entre os Monstros Elementares De mais alto Nível Eles Estavam No nível 85 Assim como Ele teve Com os lobos Lunares Momoga Sentiu Uma misteriosa Conexão Com o primal Fire Elemental Quando Aura Olhou Para o Elementar De alto Nível Algo Que até Mesmo Seus Poderes De invocação Não seria Capaz De invocar O rosto De Aura Saltou Um olhar De admiração Animado Como Uma criança Que tinha Acabado De receber Um presente Adorado Momoga Perguntou Se ela Queria Lutar Contra Isso Após Um momento De hesitação Aura Sorriu Inocentemente Em comparação Com o sorriso De uma criança Normal O dela Era bastante Assustador Em contraste O sorriso De Mari A partir Do lado Parecia Mais O de Uma Criança Momoga Deu os Ombros Para indicar Que estava Tudo Bem O cajado Poderia Convocar Um primalfar Elemental Por um Dia Em outras Palavras O cajado Pode invocar Outro tal Ser Depois Que um Dia Tenha Passado Como Tal Derrotar Um Não Seria Uma Grande Perda Uma Mão Se Estendeu E agarrou Com firmeza O braço De Mari Não Lhe Permitindo Escapar Sua Irmã Não Tinha Nenhuma Intenção De Fugir O Sorriso De Aura Interrompeu Mari De Seu Caminho Para Momoga Poderia Ter Sido Um Sorriso Bonito De Menina Mas Para Outra Pessoa Presente Que Parecia Quase O Mesmo Que Aura Não Era Nada Bonito E O Rosto De Mari Congelou Quando Ele Olhou Para Ela Ela Arrastou Mari Na Frente Do Primalfar Elemental Os olhos De Mari Olharam Em Volta E Ele Olhava Desesperadamente Para Momoga Afim De Obter Ajuda Em Resposta Ao Seu Sorriso Esperançoso Que Floresceu Delicadamente No Rosto Mas Depois Do Que Momoga Disse A Flor De Esperança Murchou Instantaneamente E Ele Falou Tudo Bem Tentem O Seu Melhor Vocês Dois Não Me Desculpem Se Vocês Se Machucarem Aura Respondeu Ok Energicamente Em Contrato Com A Resposta Quase Inaudível E Desanimada De Mari Momoga Sentiu Que Enquanto Mari Estivesse Por Perto Nenhum Dele Se Machucariam Assim Pelo Poder Da Conexão Entre Ele E Sua Criatura Invocada Ele Ordenou Ao Primal Far Elemental A Atacar Os Gêmeos Quando O Incêndio Que Era o Primal Far Elemental Se Aproximou Deles Os Gêmeos Entraram Em Formação De Ataque Com Aura Na Linha De Frente Enquanto Mari Ficava Na Retaguarda Aura Cortou Primal Far Elemental Segurando O Chicote Em Ambas As Mãos Enquanto Mari Usou Magia Para Lhe Causar Dano Os Olhos De Momoga Deixou A Batalha Unilateral Que Estava Acontecendo E Começou A Ponderar Outras Coisas Que Precisava Investigar Ele Já Tinha Terminado A Verificação Que Ele Poderia Usar E Ativar Suas Magias E Intens Mágicos Equipados Assim As Próximas Coisas Que Tinham Que Verificar Eram Seus Outros Intens Pergaminhos Varinhas E Cajados Eram Particularmente Importantes Todos Eles Eram Intens Mágicos Que Poderiam Produzir Um Efeito Similiar A Magia Scroll Eram Consumíveis De Uso Único Enquanto Os Cajados E Varinhas Tinham Que Ser Recarregados Com Magias Para Produzir Os Seus Efeitos Momoga Possuía Muitos Intens Mágicos Ele Era Um Colecionador Por Natureza E Não Gostava De Usar Intens Dispensáveis Porque Sentia Que Era Um Desperdício A Tal Ponto Que Ele Nem Sequer Sentia A Necessidade De Usar Intens De Recuperação Reich's End Quando Encontrava Um Chefe Foi Por Isso Que Seu Estoque De Intens Eram Tão Grande E Esse Foi O Vídeo De Hoje Pessoal Espero Que Vocês Tenham Gostado E Não Se Esqueçam De De Deixar Seu Like E É Isso Pessoal E Até O Próximo Vídeo Aqui No Canal